É isso aí, não se vá, não se vá, fica aqui comigo no Ponte Quê, meu Eu quero você aqui com a gente Vem cantar, vem se divertir Não se vá Eu já não posso suportar esta minha vida De amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando Nos separando pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida Vamos começar É isso aí, não se vá, fica aqui no Monte Quê, meu Segue a gente Vem cantar junto Vem cantar junto Estou partindo Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá Não se vá O seu ciúme é o culpado desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá embora Não se vá Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida Vamos começar É a Rádio Monte Quê, meu Não se vá Fica aqui com a gente Pessoal, vem Vem pra Rádio Monte Quê, meu Pessoal, daqui a pouco eu volto com mais música, tá, pessoal? Não se vá Fica aqui, tá? Conto com você Tchau, gente